Essa empresa já se multiplicou por 10 em 7 anos e essa gestão ainda acredita que é um excelente investimento. Sabe qual a empresa é? Tá curioso? Eu também. Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer tê-lo conosco. Hoje a gente tem Ciro da gestão SFA. Vai falar de um case muito interessante. Muita gente não conhece essa empresa, esse case. Eu queria pedir principalmente para vocês já que estão chegando aí, curtirem esse vídeo, compartilharem com os amigos. Esse conteúdo que a gente tem trazido com gestores profissionais para falar sobre case, cenário, é muito agregador. A gente aprende muito com isso. Então, queria pedir para vocês tocar nesse sininho aí. O Ti que se inscreveu no canal, se inscreve também, beleza? Ciro, é um prazer tê-lo conosco. Eu queria que você inicialmente, né? Você vai falar do case aí, que ainda pode ser uma boa oportunidade na visão de vocês. Mas eu queria que você inicialmente já apresentasse a casa. Ainda não é tão conhecida entre as pessoas. Fala um pouquinho de vocês da SFA. Boa noite. Boa noite, Rafael. Bom, super prazer estar falando com você. Enfim, acompanhe o seu canal. Achei bem legal o trabalho que vocês fazem. Enfim, de apresentar os fundos e fazer essa educação financeira que é super bacana. Então, parabéns aí pelo trabalho. Falando um pouco sobre mim, eu sou o Ciro Alipert. Eu sou sócio, fundador e gestor da SFA Investimentos. Então, a gente é uma gestora 100% focada em gestão de fundos de ações. Eu tenho 18 anos de mercado financeiro. Eu sempre trabalhei com investimentos. Então, eu gosto de falar que eu sou um sortudo, porque eu trabalho com realmente aquilo que eu amo. Sempre trabalhei com aquilo que eu amo. Já operei quase todos os tipos de ativos durante a minha carreira. Então, já operei juros, já operei moedas, já operei inflação. E aí, desde 2013, 100% focado em investimento em ações. Que é o que eu acredito que é a melhor forma, se você tiver um período de investimento adequado, você compor capital ao longo do tempo. Então, enfim, inclusive, ter essa vivência dentro do mercado, acho que ajuda bastante. A gente, na SFA, também tem uma visão bem holística de todos os aspectos do mercado. Eu comecei minha carreira como analista de ações lá no começo dos anos 2000. Depois, passei pela tesouraria do Unibanco, da tesouraria proprietária do Unibanco. Depois, fui trabalhar quando o Unibanco se juntou com o Itaú, pela tesouraria proprietária do Itaú BBA. Depois, em 2011, fui ser sócio-gestor de uma outra assiste independente. E aí, em 2013, realizando um sonho, eu fundei a SFA para ser a gestora exclusiva do fundo de ações do Family Office da minha família. Para mim, é uma super honra. E acho que é até legal contar um pouquinho dessa história, porque ela acaba sendo um pouco diferente das histórias padrões do mercado. O nosso Family Office, ele cresceu investindo em empresas de capital aberto, em ações. Isso é uma história que começou há mais de 40 anos atrás, com o meu tio-avô. Então, ele tinha uma empresa na economia real e ele, enfim, genial que era, ele já tinha uma visão diferente, o que naquela época era muito incomum. Ele já entendia que a Bolsa de Valores nada mais era do que um veículo para você acessar as melhores empresas e se tornar sócia delas. Então, ao longo das décadas, ele foi investindo os lucros do negócio dele original e os dividendos em empresas de capital aberto. E aí que foi criado o alicerce da nossa filosofia, que é incorporada pela SFA, de investimento em ações. É uma filosofia que a gente acha que é simples, mas a gente acha que é poderosa. Que investir em empresas especiais, com boas pessoas, pessoas especiais, é a melhor coisa que a gente faz para o nosso dinheiro. Então, enfim, ao longo das décadas, a gente veio desenvolvendo isso. Primeiro com o meu tio-avô, depois com outro tio meu, que para mim é uma referência no mercado. E aí, em 2013, com a criação da SFA, eu assumo a gestão do fundo. E, de novo, para mim, isso é um super orgulho. Muito bom, legal saber essa história aí. Eu gosto muito de falar para as pessoas, Ciro, que hoje em dia já passamos de 3 milhões de investidores na Bolsa. E tem muito canal do YouTube, muita informação ao mesmo tempo. Às vezes, muita informação causa muita confusão e a pessoa não sabe para onde recorrer para colher informação de qualidade. Por isso que a Carteira Z veio para peneirar um pouco isso, para trazer pessoas que vivenciam o mercado aí. No seu caso, há décadas e a família há séculos, praticamente. Dom Pedro SFA aí, quase, na gestão. Exatamente. Legal, Ciro. Então, agora, para o pessoal não ficar curioso, foi legal esse breve histórico da gestão. A gente vai falar de uma empresa que já se multiplicou por 10 nos últimos 7 anos e vocês ainda acreditam que é uma boa oportunidade. Então, fala sobre essa empresa, a história dela, o que ela faz? O pessoal quer saber. Legal. Não, a empresa que a gente está falando, ela é a Cinthia, né? Então, não sei se todo mundo conhece, mas a história da Cinthia, ela é bem legal porque ela mostra também bastante da nossa forma de investir, a forma da SFA investir. Então, ela é uma empresa que realmente se multiplicou por 10 vezes desde que a gente virou acionista. Isso daí foi lá em 2013, ou seja, já fazem 7 anos e hoje ela é a nossa maior posição no fundo, tá? Então, o que é a Cinthia, né? A Cinthia é a maior fornecedora de software para o mercado financeiro. Então, ela é uma companhia que é líder nesse mercado, tá? Então, ela é a pioneira na adoção de um conceito de one-stop shop, ou seja, ela é capaz de prover solução para diversas verticais dos clientes dela, tá? Ela tem hoje aproximadamente 88% de receita recorrente e essa é uma característica desse setor que a gente gosta bastante, né? Esse setor de software, ele trabalha muito com receita recorrente, né? E aí, os contratos dela são também ajustados por índices de inflação, que é outra característica desse setor, tá? Então, a Cinthia tem cinco unidades, na verdade, cinco verticais de negócios. Então, ela tem software para os bancos, para os fundos, para os consórcios, para a previdência, além de uma parte de serviços, tá? E esses softwares e soluções que ela oferece são de caráter super crítico para os clientes dela, tá? Então, quem são os clientes? São os maiores bancos, os fundos, as entidades de previdência. Então, são, sim, só como exemplo, softwares de solução de crédito, conta corrente, gestão de previdência, empréstimos, gestão de consórcios e todos os clientes dela, enfim, grande parte, são clientes normalmente de primeira linha, né? Os maiores clientes dela são clientes de primeira linha, né? E, além disso, esse é um setor que demanda muito tecnologia, ou seja, esses clientes, enfim, o setor financeiro, como todo mundo tá vendo, né? Tá passando por uma transformação, acaba demandando muita solução de tecnologia. Eles, toda hora, precisam de ter uma tecnologia cada vez mais avançada para tocar os negócios deles. E como esses softwares e soluções, como eu falei, são de caráter crítico, é muito difícil você trocar a solução. Então, imagina que um banco tem um sistema de conta corrente. Ele não consegue trocar isso facilmente. Então, isso acaba tendo, esse é um setor que acaba tendo um switch in cost, né? Que é o custo de troca muito grande, tá? Então, acaba sendo uma vantagem competitiva que a Sinca vai tendo à medida que ela vai crescendo, se tornando a principal do setor e a única capaz de oferecer diversas soluções para os clientes, tá? Esse é um setor que é super pulverizado. Então, a maioria das empresas são empresas pequenas que têm, enfim, soluções de nicho, né? Então, o cara só tem uma solução de fundos, ou só tem uma solução de previdência. E a Sinca, de novo, acaba tendo muito espaço de consolidação. É um setor que tem crescido a taxas de 12% ao ano, nos últimos anos, onde ela é líder com mais ou menos uns 4,5% de share. De novo, então, mostra o potencial de consolidação que esse mercado, que esse setor tem, né? O começo da Sinca, ela começa lá no começo dos anos 2000, tá? Na verdade, até um pouco antes, mas como desenvolvedora de software, no começo dos anos 2000, como uma empresa de capital fechado. E aí, alguns fundos de Private Equity fizeram investimento nela para ela explorar esse potencial de consolidação do setor. Então, esse foi o primeiro ciclo de crescimento da Sinca. Então, a gente separa ela em três ciclos de crescimento. Esse foi o primeiro. Onde ela saiu de uma receita de 5 milhões para quase 50 milhões, até 2012. E aí, ela faz o IPO dela, tá? Ela abriu capital em 2013. No caso, ela abriu capital no Bovespa Mais, que é um segmento da Bolsa que fomenta empresas menores abriu capital, né? Hoje, ela já é novo mercado, então, ela já fez uma migração, ela já é uma empresa novo mercado. E aí que entra bastante do nosso DNA, Rafael, de olhar essas ações, de fato, como negócios, né? Então, ter um olhar realmente empresarial, tá? A gente, dentro do nosso family office, tem uma empresa de tecnologia, tá? Para o mercado financeiro. E quando a Sinca fez a apresentação do plano estratégico dela no IPO, de consolidação do mercado, a gente entendia que era muito possível fazer isso. Então, na verdade, a gente achava que bastava ter alguém para se colocar como protagonista desse movimento, tá? Então, a gente comprou uma participação na época e o grande risco que a gente entendia era como ia ser executado esse plano ao longo do tempo. Na verdade, esse é o grande risco dos planos de M&A, né? Execução. E aí, a gente ia precisar acompanhar isso ao longo do tempo. Mas aí, de fato, esse plano foi executado com maestria, tá? Os fundadores da empresa, que é o Bernardo e o Luciano, executaram muito bem. A gente acha que eles são pessoas fantásticas e empreendedores fantásticos que estão criando uma história de geração de valor empresarial muito bacana no setor de tecnologia. Além disso, a Sinca tem diversas pessoas lá que a gente acha super boas, tanto no conselho como nos quadros internos. E esses são pontos sempre muito importantes para a gente porque a gente acredita muito na capacidade das pessoas gerarem valor ou até destruírem valor quando são pessoas ruins. Então, a gente foi acompanhando ao longo do tempo esse plano. Esse plano teve uma execução muito bem feita. E aí, ao longo do tempo, foi mitigando esse receio, né? Esse risco que a gente tinha como principal. E aí, em 2019, a gente se sentiu confortável depois de cinco anos acompanhando muito de perto, com muita diligência, para aumentar nossa posição, tá? Então, a gente aumentou a nossa posição em 2019. Enfim, e aí hoje a nossa maior posição é a Sinca, né? Fora toda a valorização que ela teve. Só para dar como exemplo, a Sinca esse ano deve crescer receita aí ao redor de 20%, mostrando também bastante da resiliência do setor e da capacidade de execução do plano de M&A, mesmo num cenário muito difícil, né? De uma crise muito grande. E hoje a Sinca vale 1,5 bilhões de reais. Ou seja, é aquela geração de valor empresarial. Ou seja, uma empresa que abriu o capital valendo um pouco menos de 100 milhões de reais vale hoje 1,5 bilhões de reais. Muito bom. O fundo tem uma exposição alta na empresa hoje porque é isso que a gente fala para os investidores. A pessoa, quando vai investir numa empresa, né? Eu gosto, por exemplo, de investir muito em fundo justamente por esse acompanhamento da gestão ao longo dos anos. Eu acho que esse grau de conhecimento faz com que haja mais segurança. E o investidor comum tem, precisa disso. Se ele for investir numa empresa específica, ele precisa ter um grau de acompanhamento, não analisar números frios ali. Essa perspectiva da empresa é importante que seja vislumbrada pelo investidor, assim como pesquisa, enfim. E eu queria saber de você agora o seguinte. Você falou bem da história, falou do racional do queijo, o acompanhamento ao longo do tempo. Mas agora vamos lá. Por que que Sinca ainda é um bom investimento? Vocês acreditam que realmente... Vocês estão em disposição, acho que mais de 30% da carteira em si. Isso é impressionante. A gente que lida aí com gestores quase todos os dias é difícil de ver uma exposição tão demasiada assim. Então fala pra gente sobre isso e por que que o futuro dela é promissor, como vocês acreditam bastante aí, Ciro. Tá, não, legal. Super bacana. É, assim, a gente teve essa forma de investir construída ao longo do tempo. Então quando a gente acha alguma empresa que a gente tem muita confiança, a gente não vê nenhum problema em ter uma concentração maior do que o normal, tá? Não quer dizer que sempre a gente vai ser assim, mas enfim, no caso de Sinca, a gente acha que é um caso especial e justifica. E de fato, realmente, apesar da Sinca ter já multiplicado por 10 vezes, a gente acha que a Sinca tem diversas avenidas de crescimento, tá? Então a empresa acabou de fazer um follow-on, então ela fez um follow-on no ano passado, captou 360 milhões de reais pra iniciar o terceiro ciclo de investimento. Então lembra que tinha aqueles... Eu separei a empresa em três ciclos de investimento, ela já fez dois, ela tá iniciando o terceiro ciclo de investimento. Então ela acabou de fazer a aquisição agora recentemente da Itaú Soluções Previdenciárias, que é a ISP, né? Então ela adicionou aí 25% de receita pra ela, praticamente fechou o mercado de previdência, então ela tem hoje aproximadamente 50% de share da vertical de previdência. E como eu falei, esse é um setor que é muito pulverizado, então a gente acha que tem muitas oportunidades ainda de consolidação. Lembra que a Sinca ainda tem 5% de share, menos de 5% de share nesse setor. Então tem... E ela, cada vez mais, ela se consolida como a maior do setor, a mais capitalizada pra tocar esse plano, tá? Fora essa parte de crescimento inorgânico, que é o crescimento via aquisições, você tem toda a parte de crescimento orgânico. Por quê? Porque à medida que a Sinca cresce e vai tendo esse conceito de one-stop-shop, ou seja, pode ter diversas soluções pros seus clientes, seu crescimento orgânico vai tendo cada vez mais tração, porque ela consegue fazer cross-sell, ela consegue pôr produtos nos seus próprios clientes já antigos, Então você vai tendo diversas oportunidades de crescimento orgânico. Então aí você já tem duas verticais bem grandes de crescimento, orgânico e inorgânico. Fora isso, ela tá muito bem posicionada, por exemplo, no crescimento das fintechs. Então a Sinca, ela é, ela provém soluções pras fintechs. Ou seja, então quanto mais fintech surge, pra ela é melhor. Então diversas fintechs já são clientes da Sinca hoje, tá? Outra coisa, então, por exemplo, o PIX. Todo mundo hoje fala do PIX, né? O PIX tá sendo lançado. Pra Sinca isso é super bom. Então a Sinca, ela tem a solução dela homologada no Banco Central pros participantes diretos do PIX. Ou seja, então todo mundo que quer ter a solução do PIX, ele precisa ter uma solução de alguma provedora de software. A Sinca é uma delas. Ela tá desenvolvendo as soluções também pros participantes indiretos. Ou seja, tem aí, só o PIX vai adicionar diversos novos clientes pra ela. Fora isso, a Sinca também tá fazendo um programa de M&A fora do mercado dela tradicional, né? De comprar os concorrentes, consolidar. Ela tá comprando empresas também, vai comprar empresas emergentes. Ou seja, em setores como BAS, né? Que é Bank as a Service. Integração de APIs. Cybersecurity. Então ela tá fazendo como se fosse um Corporate Venture, né? Ou seja, investindo em empresas emergentes. Além disso, tem algumas outras opcionalidades. Então, por exemplo, ela acabou de lançar o Plug. O Plug, o que que é? Ela é uma plataforma de consórcio, né? De negociação de cotas de consórcio. Só pra você ter uma ideia, Rafael, esse setor, ele movimenta, de acordo com os dados do Banco Central, 50 bilhões por ano. Ou seja, se essa solução da Sinca realmente ganha atração, ela pode ter um potencial de receita via take rate gigantesco. Então, como eu falei, tem diversas oportunidades, fora o plano padrão dela e opcionalidade de crescimento pra Sinca. Então a gente acha que a Sinca pode ser uma empresa que ao longo dos próximos anos chegue aí num faturamento, numa receita próximo de um bilhão de reais. A gente acha que, enfim, ser perfeitamente possível isso acontecer. E aí quando a gente fala de valuation, né? Depois de falar um pouco dessa parte qualitativa, se você olhar as empresas lá fora, a gente olha bastante, faz esse comparativo, você vai pegar as empresas negociando, afim, a 10 vezes receita, 11, 12 vezes receita, que é como esse setor é negociado, né? Então todos, você pega até os M&Ms, eles são negociados em EV receita. E você vai ver que assim que é hoje, você paga muito pouco por isso. Ou seja, você tá pagando um EV receita pra 2021 de 4 vezes e meia. Ou seja, pra uma empresa num setor que é pouquíssimo consolidado, que tem um potencial aí de você consolidar ao longo do tempo, gigantesco, você paga praticamente nada pelo crescimento. Então, por causa disso, a gente entende que a SINC ainda tem, enfim, muitos valores empresariais pra gerar ao longo do tempo. Muito legal, Ciro. A gente que fala com muitos gestores, a primeira gestão que tem uma posição grande, sim, que é muito bem fundamentada a sua análise, eu gostei bastante, de como uma gestão enxerga mesmo uma empresa e acompanha a evolução ao longo do tempo, ver valuation, ver tanto o passado quanto o render, quanto o presente e o futuro, né? Essa perspectiva que é interessante a gente vislumbrar também. Queria agradecer a sua presença aqui. A gente pode fazer alguns updates ao longo do tempo aí dessas e outras empresas, né? Foi muito legal. E queria pedir mais uma vez pro pessoal aí compartilhar esse vídeo, se o pessoal vê que faz sentido, né? Trazer pessoas experientes no mercado pra comentar sobre empresas, sobre estratégias, enfim. Queria agradecer mais uma vez, Ciro. Se quiser deixar o recado final aí? Não, muito obrigado de novo. Acho que o trabalho que vocês fazem é bastante legal. E é isso. O que precisar é só chamar. Valeu, Ciro. Até mais, pessoal. Um abraço. Um abração. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.